Estamos aqui no TV Tribuna do Entorno, estamos recebendo hoje o senhor Antônio de Padua Mello, ele que é um pioneiro de Brasília, ele que é de Lusiânia, goiando o pé rachado e sempre sonhou, a família dele, todo mundo de Lusiânia sempre sonhou com a construção de Brasília. Eu queria perguntar para o senhor, seu Antônio, como é que o senhor pensava na construção de Brasília, o senhor sonhava e como é que foi o senhor ver essa realidade da construção de Brasília? Eu nunca pensei que seria uma coisa tão bonita como foi. Todo mundo ali duvidava, porque isso era uma promessa antiguíssima de todos os presidentes da República, falar e mudar a capital. Por quê? Por que mudar a capital? A capital do Rio de Janeiro, ela era muito perigosa, porque se viesse uma... Naquele tempo, não era hoje não, naquele tempo tudo era marítimo. Os ataques marítimos, né? Os ataques marítimos. Então se viesse um ataque marítimo ali, o Rio de Janeiro tomava ele de um dia para o outro. Então todo mundo sonhava com essa mudança da capital. Trazer a capital para o centro do país. Sendo capital, é justamente. Por que que o... O que é que os presidentes lá... Juscelino? Não. Vargas, Vargas. Antes Juscelino, antes Vargas. Criou lá o... Como é que chama? Eu não sei, mexeu... Não, mas vamos falar de Lusiane. E aí... Não, espera aí, espera aí, deixa eu terminar. Teresópolis. Por que criou Teresópolis? Teresópolis foi criada para a família de Dom Pedro ficar lá, tranquila. Você entendeu? Então, ali era aquela coisa que ele defendendo a família dele, o resto podia estar de explodir, porque era marítimo, porra, não tinha jeito. Teresópolis era uma casa de veraneio, né? É, não, veraneio... E às vezes também para se esconder, né? Para se esconder, justamente. Então, criou ali, aquele outro cidadezinho que tem lá em perto, mas... Escondando a... Para Teresópolis... Para Teresópolis... Não, capital não. A casa dele de veraneio? A casa dele de esconder a família dele. Escondendo a família dele. Se tivesse uma guerra, um ataque, né? E a família dele estava defendida, né? Então, ali estava defendido, defendido. Exato. E aí, vamos voltar aqui para Lusiana. E aí, quando chegou o primeiro avião aqui em Lusiana para poder construir Brasília, o senhor ajudou até a abrir a pista, poder descer o primeiro avião, arrumou dinheiro, comprou combustível lá em Lusiana de gra... fiado, né? Acreditando na construção. Como é que foi essa história aí? Não, eu... Eu tinha um... Eu entrei... Eu estudei até a quarta série do ginásio. Eu comecei lá em Silvânia, vim para Lusiana. E quando afundou o colégio estadual de Lusiana, eu estava lá no colégio de Silvânia, que é onde que tinha. Então, eu vim para Lusiana. Estudei lá até a terceira série. Na quarta série, entrou o negócio de Brasília. Todo mundo de olho na construção de Brasília, sonhando. Todo mundo, mas não tinha nada. Mas JK tinha ganhado a eleição já? Não, JK tinha ganhado, mas JK estava numa defesa ali. JK sofreu demais com essa coisa, de mudar a capital do Rio de Janeiro para cá. Você não sabe o que ele passou. JK. E aí, vamos retornando aqui. O Toninho, lá de Catalão, foi num comício dele, acho que lá em Catalão, lá em Goiás, e perguntou, presidente, o senhor vai cumprir a Constituição e trazer a nova capital para o centro do país? Aí ele pegou e falou que ia. Ele tinha tido uma experiência muito positiva já em Belo Horizonte, como prefeito e como governador, que criou o conjunto da Pompulha, modernizou o Belo Horizonte, colocou o Belo Horizonte no século XXI, e aí ele, quando o Tunico perguntou para ele, ele falou assim, eu vou fazer. O senhor lembra dessa história? O senhor chegou a ver algum jornal, a escutar no rádio, alguma coisa? Você não viu, não. Mas depois o senhor ficou sabendo disso, não é? Isso, eu não vi. Isso aí não é meu tempo, não. Ah, mas aí, e aí como é que chegou o pessoal a poder construir a capital? Aí falou assim, nós estamos vindo construir a capital, precisamos de umas marcas para abrir a pista de pouso, como é que é essa história aí? Não, eu cheguei, eu cheguei, eu... Aí é problemático, né? Eu estava estudando no colégio... Eu estudei, não, eu estudei três anos lá no colégio de Silvânia e vim para a Lusiana. Por quê? Por quê? Lusiana não tinha um ginásio... Naquele tempo era ginásio. Era o segundo curso, hoje. Ensino Fundamental II. É, então eu lá não tinha isso. Aí eu vim para cá e eles... Então eu vim naquele bababá, mudar a capital, mudar a capital, mas ninguém acreditava naquilo, não. Não tinha credibilidade naquilo. Aí eu estudei até a quarta série no ginásio estadual de Lusiana. E eu não quis mais estudar lá. Aí cheguei para o mestre do meu pai e falei, não, meu pai, vamos tocar isso aqui e tal. Ele tinha uma fábrica de pinga muito boa, e vendia cachaça para todo mundo, para Cristalina, para Formosa, para Nautina, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, vamos montar uma fábrica de cachaça aqui. Aí ele falou, meu filho, cachaça não leva ninguém para frente, não. Cachaça é... Por quê? Onde entra cachaça... Entra rusga, né? Entra de briga. Isso não leva, não. Eu falei, não, mas leva, porque tal pinga está assim, assim, assada e tal. Como é que o senhor está bem também? Não, ele não estava bem não, mas lutando. Lutando para viver. Você entendeu? Aí começamos a fabricar tal da cachaça, né? Dois anos eu fiquei lá com ele. Aí começou a mudança da capital, aquela coisa, e que vinha, papá, 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 aí entramos, né? Fabricamos cachaça lá, não sei quanto tempo. A primeira venda que ele fez foi para a Goiânia, venda ele lá para o Zé Cruvinel lá e tal. Aí o Zé Cruvinel deu um problema lá, não pagou, né? Não, pagou. Mas pagou sim. Na hora de pagar, eu tinha que receber uma caminhonete GMC lá, que era naquele tempo. Era velha já ou era nova? Sempre nova, né? Mas para um preço, uma nova. Mas recebi e tal. Era muito garrafão de pinga poder... Ih, nossa senhora! Era uma safra. Recebemos a caminhonete. E depois... Viram aquela coisa ruim e tal, não passava e tal. Passou, né? Aí acabou a cachaça. Cachaça lá não funcionava mais de jeito nenhum. Então ficou essa dependência. Mas aí, Basília chegou depois disso? Não, não, não. Chegou um amigo meu lá de Luziana, né? Com um caminhão... Caminhão Fargo. Era um dos piores caminhões que tinha no mundo. Pior? Era o caminhão Fargo, né? Ele falou assim, olha, tem esse caminhão aqui, eu quero te vender por isso, por aqui, né? Por aquilo outro e tal. Chamasse Vivico. Vivico, o senhor Vivico. Aí ele vendeu para o senhor o caminhão. Vendeu. Fiado ou à vista? Estava fiado, ué? Eu não tinha dinheiro, não, ué. Produtor de cachaça não tinha valor para nada. Aí vendeu fiado, né? E eu fui trabalhar. Trabalhei para Diogo Baixado, uma temporada lá e... depois entrou a Brasília. Brasília entrou, mas entrou com aquele fogo... Não, Brasília para nós aqui já era uma flor. Nós tudo estávamos esperando Brasília. Porque Jussalino era construir Brasília, né? Aí eu peguei esse mesmo caminhão, fichei ele lá na Nova Cap, ganhando mil reais, mil cruzeiros por dia. Mil cruzeiros, não é reais, não. Mas antes de o senhor fichar ele, o senhor ajudou a abrir a pista do aeroporto, acho que era no Gama, que ia receber o primeiro avião, no dinheiro. Não, 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 foi depois. Foi depois que eu fichei. Fichei ele lá. Quando eu cheguei lá, tinha que abrir o campo, porque o presidente da República vinha lá no... No Gama, no Catetim, por onde? No Gama, no Catetim, por onde? No Gama, assim, assim. Estamos construindo um... Não, não falava que era Catetim, não. Estamos construindo. Mas foi aonde esse campo que eles abriram? Lá no Catetim. Então, quando eu cheguei lá, não existia esse negócio de Catetim, não. Existia um alojamento para o presidente da República. Não era Catetim, não. Aí, cheguei lá, começamos a trabalhar e tal, e eu fui derrubando a casar, tudo no machado, no chadão. E... E o caminhão puxando. E o caminhão puxando a casar, tudo para fora e tal. Depois, no aeroporto, pronta. E... Aí, depois que punha pronta, eu tinha que pisotear aquela árvore que arrancava, porque ficava aquele buraco, né? Aí, jogando... Tinha que pôr uma terrinha. Jogando terrona lá, terrona mesmo. Não é terrinha, não. Cascar, não. Não, Cascar não tinha lá na época. Aí, jogava aquela terra lá e tal, e eu pisoteava com o caminhão e tal. Tudo bem. Quando Jussalino chegou, foi o aviãozinho dele lá, chegou lá, não era esse aviãozão grande, não. Ele era pequeno, né? Aí, desceu a terra e falou lá e tal, Jussalino chegou, falou bonito e tudo. Nós tudo ali atorando, as palavras de Jussalino como cheque, né? Aí, quando ele entrou no catetinho, não era catete, não. Lá não chamava catete. É alojamento para o presidente da república. Aí, quando ele olhou lá e tudo, falou, gente, vocês não construíram aqui um alojamento, não. Vocês construíram aqui um catete. Isso aqui é um catetinho, por isso ele tomou o nome do catetinho. Ah, ele que deu o nome, né? Quando ele viu, ele gostou. Quando ele viu, adorou. Eu vou trazer minha família para cá, porque quando eu vi a primeira vez, ele não trouxe a família dele, não. Muito interessante. E aí, ele chegou aqui em Brasília, aí viu a cidade, falou, aqui nós vamos construir. Não, já estava programado todo dia. Israel primeiro estava... Era um grande amigo que eu tinha, Israel Pinheiro. Ixi, aquele era no meu coração. Israel Pinheiro foi um guerreiro, ajudou. Ixi, nossa senhora. Ele foi um pet de boi para a gente ser lindo. Foi. Ele ajudou muito a construir a cidade. Nossa senhora. Se não fosse Israel Pinheiro... O senhor quer uma aguinha, seu Antônio? Tem uma aguinha aqui, se quiser beber. Não, não, não. Para poder deixar a boca mais hidratada. E aí, vamos continuar aqui a nossa conversa, então. E aí, começou aí a construção de Brasília. Começou a chegar um monte de gente, de candango para ajudar. Bebe uma aguinha para poder hidratar. E aí, começou a chegar um monte de gente. Não, e aí virou um... Brasília virou o que está hoje, né? Mas, e Luziana, teve uma contribuição grande para poder construir a construção de Brasília? Tive, Luziana teve. Qual foi a contribuição de Luziana, da população de Luziana? Não, Luziana, ela era uma cidade do interior, muito precária, né, de tudo. Então, ela foi progredindo de acordo com a evolução de Brasília. Ela não progrediu assim no dia... Mas, Luziana ajudou, assim, foi um suporte para a construção de Brasília? Nossa senhora! Combustível, e a história do combustível, que o senhor comprou o fiado? Para poder... Conta para a gente essa história aí. Para poder abrir a pista de voo. Quando chegou a... Quando chegou a... Chegou um avião lá em Luziana, desceu lá. Aí chegou o chefe do campo lá de Luziana, chegou lá em casa, e falou assim, Lítio, nós estamos aqui precisando de um caminhão para levar essa... Rádio Farol! Rádio Farol! Não tinha... Esse negócio de rádio, televisão, não tinha nada. Rádio Farol lá para poder aterrissar o avião do presidente para chegar lá e adiantá-lo. Esse rádio Farol é o quê? Eu não sei. Isso aí eu não entendo. Isso aí eu não entendo. Aí ele falou assim, quantos quilos o seu caminhão carrega? Falei, 6 mil e 500 quilos. Aí ele falou assim... Não, aí o caboclo estava lá do lado... Você é porque o senhor já era casado, não? Não, eu nem pensava em casar, não. O senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Ah... Os 18? Eu nem lembro quantos anos eu tinha, eu nem pensei nisso na época, não. Aí eu falei assim... Ele falou assim, olha, nós temos aqui 6 mil quilos dentro do avião, já aterrissou aqui. Agora nós não temos condição de aterrissar lá. Aí eles conversaram lá um com o outro, aquela coisa e tal. Falei, não, está bom, está bom. Aí foi me perguntar, né? Aí começa quantos quilos o caminhão carregava e tal. Dá para levar, vamos levar, vamos levar no gírio. Porque naquele tempo, Paulinho, não tinha esse tempo para você ficar pensando, não. Naquele tempo, a cursa era rápida. Aí falou, tá, vamos lá. Era rápido assim, entre aspas, né? Porque para poder ir de Luziana para Goiânia demorava o quê? Um mês a viagem? Não, um mês não. Uns 15 dias, uns 7 dias? Um dia, um dia. Um dia inteiro? Um dia inteiro. Então... E tinha rodovia? Você tinha que sair de Luziana, passar em Vianópolis, ter o povo de Budonis e depois... Tudo de terra? Tudo de terra e ruim. E daqui para Belo Horizonte, tinha rodovia? Não tinha, não. Aí tinha que ser no cavalo, no burro? Não, não. Daqui para Belo Horizonte não tinha nada. Rio de Janeiro... Aí foi... Aí você tinha que ir lá em São Paulo e voltar para o Rio de Janeiro. Para poder ir para o Rio de Janeiro. Para poder ir para o Rio de Janeiro. E tinha rodovia para São Paulo? Tinha, mas tudo de terra também. Tudo de terra. E tinha ponte? Ah, tinha, mas aí tinha. Ruim, mas tinha. E aí ia para São Paulo e ia para o Rio. E se quisesse para Belo Horizonte, não tinha jeito, não. Não, aí de São Paulo, do Rio de Janeiro para Belo Horizonte... Olha, Paulo, sem curtar essa conversa, todos os estados se preocupam em ligar a cidade com a capital. Ele não liga para o interior, não. Então, Belo Horizonte não queria ligar com Goiânia? Não, nem saber de Goiânia, não. Isso aí, Belo Horizonte para Goiânia, isso aí... O meu pai, ele estudou em Formosa. Não, em Uberaba. Faltava dois anos para eu formar em Medicina. O meu pai. Votonho. Votonho. Então, quando chegou a hora dele, ele chegou lá, passou no exame e tudo, aí ele tinha que voltar para a fazenda para pegar dinheiro com o meu avô para Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. Meu avô que ia designar. Você vai para Belo Horizonte e vai para o Rio de Janeiro. A única Universidade de Medicina que tinha naquela época era Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Não tinha para terminar. Mas São Paulo não tinha, não? Tinha, não. Era tudo interior. São Paulo também? Também. Não, São Paulo até que eu não sei. Mas o mais perto para nós aqui era Belo Horizonte e Rio de Janeiro. E sei São Paulo até que eu não sei. Mas e aí, começou a construir Brasília. E foi inaugurada Brasília no tempo certo, atrasou a obra? Não, nunca, nunca atrasou nada. Foi, funcionou tudo normal. E quando o Juscelino começou a construir Brasília, ele começou também a fazer um monte de rodovia, ligando a capital ao interior. Teve isso mesmo? É a história. Brasília, a Belo Horizonte, Brasília. E aí, começou a fazer as rodovias? Não, já estava tudo. Já estava tudo. Projetada já. Projetada, já tudo. Começando a executar, fazendo rodovia, fazendo Brasília, fazendo tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tudo um atrás do outro, sem problema. E Brasília ficou pronta, ficou bonita, o povo ficou feliz? Poxa vida, nossa senhora, você está vendo aí. Hoje é uma... Mas e naquela época lá? O povo achava que... Isso aqui tudo ia ser rápido. Tudo ia ser rápido. Teve conversa que queria voltar a capital para o Rio, não sei o quê. Não, não. Já no quarto, quando ganhou a presidência da República, foi para voltar a capital para o Rio de Janeiro. Isso aqui, meu filho, ali foi sofrimento para nós, estava aqui. E aí Brasília foi se consolidando, foi crescendo? Não, não, não. Ele perdeu, né? Sim. Quando Getúlio, quando Jânio Quadro perdeu no Congresso, o Congresso daquele tempo votou duro. Não podia votar. Jânio Quadro falou o seguinte, ele meteu um revolvão assim no vidro, lá no Palácio da Morada, falou assim, saio da história para entrar na... Como é que é? Sai da... Saiu da vida para entrar na história. Pum! Foi assim, não foi, você está aí, não. Jânio Quadro, você se preocupa, preocupa em entender essa... Ele renunciou, ele renunciou da presidência, porque... Ele não renunciou, Paulo, ele meteu um tiro no vidro. Tá bom. Vamos seguir adiante. Aí, como é que o senhor vê hoje Brasília, esse sonho de Juscelino, desse povo de Lusiana, desse povo que estava nessa região aqui, Centro-Oeste, nesse interior do Brasil, que era super atrasado, tudo muito difícil. O sonho dele de desenvolver o país, de melhorar a qualidade de vida do povo, de construir rodovias interligando o país inteiro. O senhor acha que foi... Que ele conseguiu realizar esse sonho, que ele conseguiu desenvolver o país, porque o Brasil era desenvolvido só na região do litoral ali, e tal, etc. O restante do país era esquecido, ninguém nem sabia que era o Brasil. Isso aí, Paulinho, é uma coisa muito bonita, porque todos os... Todos os candidatos... Todos os estados só se preocupavam com a ligação da cidade para a capital, só. Ele não ligava para a coisa, não. Então, quando veio Brasília, ele transferiu para Brasília todas as ligações. Então, essas ligações foram muito boas, não foi ruim, não. Foi maravilhosa. Por quê? Porque todas essas ligações trazem progresso para a cidade e levam progresso para o interior. E eles esquecem que tem que ligar o interior dos municípios com a cidade, que eles são administradores. Esses administradores da cidade, prefeitos, vereadores, ficam ali brigando naquela coisa, e esquecem das ligações da cidade deles para o interior, para o município deles. Com os distritos, com tudo, né? Não é, esquecem. Ali morreu, ligou a cidade com a capital, não está ligado. Então, isso é que é uma coisa ruim hoje com as políticas de Brasília, porque Brasília hoje é uma potência. Brasília hoje é uma coisa. Então, o que eles têm que pensar é ligar o município deles com a cidade deles e com a capital. Então, esse negócio de ligar a cidade com a capital é péssimo. Isso aí não funciona, porque todos os municípios pensam nisso. Exato, né? É a capital do Estado, é a capital do país, e as capitais do país também se interligarem. Isso mesmo. Então, tá. Estamos aqui. Então, dessa forma, a gente vai encerrar aqui a nossa TV Tribuna do Entorno. Eu queria pedir para o Sr. Antônio, de Padre Amelo, deixar suas considerações finais, deixar uma mensagem de gratidão, de pensamentos bons, positivos aí para o nosso futuro, do nosso entorno, do DF, de Estado Ocidental, de Lusiânia, essa região aí que tem crescido a cada dia mais, graças ao trabalho desse povo trabalhador, esse povo sonhador que veio para cá para construir essa grande capital da República, que está em construção todos os dias. Eu agradeço todos os administradores, sou amigo de todos. Lá na minha região, eu sou amigo de todos. Todos os pré-candidatos que estão lá, sou amigo de todo mundo. Agora, eu peço a eles que, quando eles assumirem o poder, lembrar que tem que ligar a cidade com a periferia, com o interior. Não é só ligar a cidade com a capital, não. Com os distritos, com a zona rural. Com a zona rural. A zona rural hoje é uma potência. E eles não entendem que uma indústria para montar lá em Brasília, lá na cidade de Zandar hoje, tem que ter ônibus para carregar. Empregado para a cidade e empregado para trás. Não é possível. Tem que ter linha de ônibus carregando, que o pessoal ali para o interior. Não é só ligar a cidade deles com a capital, não. E todo mundo só pensa nisso, poxa. Com certeza. Muito obrigado, senhor Antônio de Paduamelo. Que Deus abençoe o senhor e muito sucesso. O senhor está com quantos anos, senhor Antônio? Eu não posso nem falar a minha idade, não. Ela é feia. 87 anos eu tenho. E muito bem vividos, né? Graças a Deus. Então tá. Um grande abraço a todos. Depois nós vamos falar aqui com o senhor Antônio de Paduamelo sobre a construção da igreja de Nossa Senhora da Abadia. Mas vai deixar para depois, para outra oportunidade. Um grande abraço a todos. Nós já estamos feitando a construção da igreja Nossa Senhora da Aparecida, lá no Edite. Vamos construir lá, pessoal. Vamos crescer lá, viu? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.